Oi pessoal, vou mostrar agora como fazer eletrólise para tirar ferrugem de metal Esse martelinho aí eu vou dar uma estourada Tirar o excesso de ferrugem dele É preciso o que? Água, lota de sal para aumentar a condutividade O metal que vai ser para sacrifício, ferrugem vai para ele E uma fontezinha aí, vou colocar essa daí de 12V, 2A Depois eu mostro aí ligado como que faz e mostro o resultado final A galerinha já está ligada, já viu essas bolinhas saindo Daqui a pouco a ferrugem vai para aquele parafuso lá, que vai servir como o metal de sacrifício Todo ferrugem vai para ele, como pode ver pela cor do fio, o negativo vai no No objeto que você quer tirar ferrugem, no sacrifício vai o positivo Beleza? Uma ligaçãozinha meio na gambiarra aqui na fonte Depois eu mostro o resultado daqui algumas olhinhas Olha que legal, parece que vai pulsando Parece que não, vai pulsando Começa a ferver até o material enferrujado Aí galera, passado menos de 15 minutos Já começa a formar aqui uma película Vai soltando a ferrugem A água já está amarelada Continua lá nosso martelo, soltando as bolinhas Beleza? Vou mostrando o resultado aí Como vai mudando aí as condições Aí galerinha Uns 40 minutinhos aí Olha a condição da água já A ferrugem vai soltando Continua as bolinhas subindo Beleza? Acho que vou deixar uma hora Uma hora e quinze aí Depois eu vou tirar Vou fazer a limpeza Depois tem que pegar uma escovinha de aço E dar uma escovadinha Para tirar Dos buracos, das partes Que não chega esponjinha Beleza? Até daqui a pouco E aí galera, retornando aqui Um pouco mais de uma hora Uma hora e dez mais ou menos Olha Casca de sujeira que isso aqui formou Olha lá Já vou Retirar isso aqui Esse é o parafuso Que vocês viram no começo Vou desligar aqui da tomada E vou Reparar Vou lavar aqui o martelo No tanque Beleza? Daí eu dou uma Mostra pra vocês Já tá dentro do tanque Vamos jogar essa água fora Aqui o parafuso Que recebeu A ferrugem A sujeira do martelo Esse aqui eu usei só de cálcio Vou dar a limpada agora Que ele fica meio preto Beleza? Daqui a pouco eu mostro Aí pessoal Esse resultado foi esse Ele não é nenhum martelinho Também com acabamento fino É só Bem rústico Barato Escovinha de aço Uma palinha depois Tá aí A ferrugem foi retirada Ficou mais bonitinho E depois se eu passo Ele não esmeriu lá E dá um acabamento melhor Beleza? Fica a dica aí Isso aí Coisinha de uma hora e meia Ali na Dentro da água E na energia Você deixar de uma noite pra outra De um dia pra outro Coisa de seis Sete Até doze horas aí Foi uma coisa Arranca muito mesmo Aquele parafuso Vai aparecer tudo podre No outro dia Vai ser um parafuso Uma barra de ferro Vai ser o Seu parafuso Que vai receber a ferrugem Depois é só escovar Na palinha de aço Fica bonita a peça Fica bonita a peça